Olá, samurais e guixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem. E entre Indonésia e Birmania, Indonésia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Facebook, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição, vídeos relacionados à Indonésia. E eu quero que vocês vejam, principalmente, um vídeo sobre o Suharto e sobre a invasão do Timor-Leste, beleza? Mas eu vou deixar vídeo sobre o Sucarno e entre outros, beleza? Então, e quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje vamos falar sobre o incidente do cemitério Santa Cruz, né? Incidente, entre aspas, né? Que a palavra verdadeira vocês viram aí na intro, né? Que é o massacre, né? Eu só não vou deixar isso no título, né? Mas, enfim. Mas, obviamente, né? Vou precisar dar todo o contexto e eu vou precisar explicar alguns antecedentes. E, enfim, né? Essa enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, como vocês estão vendo, né? Hoje vamos falar sobre o massacre no cemitério de Santa Cruz. Mas tem um porém, tem um porém. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Suharto e sobre a invasão do Timor-Leste. Só que esse massacre de Santa Cruz, ele não foi o primeiro e também não foi o último que aconteceu no Timor-Leste. Porém, ele acabou sendo o mais notável. Então, não adianta eu fazer vídeos sobre outros massacres que aconteceram no Timor-Leste. Porque esse aqui foi o mais, tipo, o mais chocante, o mais evidente. E é o que também, o que mais se tem informação. Então, não adianta eu pegar e fazer um vídeo de 5 segundos aí só pra explicar duas coisinhas. Beleza? E tudo isso começou já nos anos 90. Sim, meus amigos. Tudo isso começou em outubro de 1991, quando a Assembleia de Portugal, junto com outros 12 jornalistas, estavam planejando ali uma viagem ali pro Timor-Leste, né? Porque tava tendo muita denúncia aí de violações de direitos humanos e torturas, né? Que a Indonésia tava violando os direitos humanos, tava torturando os timorenhos. E entre eles, né? E entre esses jornalistas, tinha uma jornalista chamada Jill Jolie-Filey, né? Alguma coisa assim. Perdoe a pronúncia. E o porquê que ela é tão especial e mencionada aqui? Justamente porque ela era uma ativista também pro-Fretilin, né? Que era a organização do Timor-Leste, né? Que era basicamente um movimento ali de independência. E era um movimento ali mais voltado à esquerda, né? Então, e essa jornalista, por ela ser gringa, né? Dizemos assim, e do Ocidente, e influente. Obviamente, né? Que os timorenhos pensaram que, opa, agora nosso caso vai ter mídia. Só que aconteceu que Portugal acabou cancelando isso. Acabou cancelando e os 12 jornalistas que iam junto, inclusive essa Jill, ela acabou, né? Tendo a viagem cancelada. E com isso, né? Os timorenhos do Freitilin, eles ficaram um tanto quanto decepcionados, né? E um tanto quanto pra baixo, porque eles pensavam que a causa deles ia ganhar voz, mas acabou que não ganhou nada. E dois dias depois, né? Que Portugal cancelou essa visita aí ao Timor-Leste, as tropas, né? Os soldados indonésios, eles acabaram achando ali alguns manifestantes do Freitilin numa igreja. Mas como eles já estavam meio espertos, né? Que já estavam começando a rolar denúncia e coisa internacional, essas coisas todas. Eles não iriam agir diretamente. Então, e isso é importante explicar. Então, eles basicamente, né? Acabaram achando um grupo ali pró-anexação, pró-indonésios, pró-Indonésia. E eles colocaram esse grupo pró-indonésia pra brigar com os manifestantes do Freitilin. E eles, obviamente, né? Acabaram saindo no soco e duas pessoas foram empacotadas. E uma dessas pessoas, né? Era o líder ali dos pró-indonésios, do grupo ali pró-indonésia. E a outra pessoa que foi empacotada era uma pessoa do grupo, né? Do Freitilin. Ou seja, cada grupo aí fez um barrão. Nossa, meu Deus, que errado essas piadas. Mas, enfim, isso é importante o porquê. Porque isso daí também, né? Esse tumulto acabou gerando ali mais repercussões. E com isso, muitos jornalistas, né? Que ficaram sabendo dessa Assembleia de Portugal e essas coisas todas, né? Muitos desses caras, eles acabaram entrando ali no Timor-Oeste. Obviamente que de maneira ilegal e até mesmo, talvez, de maneira independente, né? E entre eles estava três pessoas importantes, né? Mas apenas um é mencionado, que é um britânico chamado Max Stett, né? Algo do gênero. E com ele tinha um outro neozelandês. E se eu não me engano, também tinha um outro que era norte-americano. Só que esse Max Stett, ele era cameraman e jornalista. Então, tipo, ele já chegou ali com a câmera e os outros dois eram apenas, vai, ativistas e jornalistas. Mas não sabiam operar uma câmera de fato, né? E com isso, né? Eles acabaram chegando ali na Indonésia e tal. E tudo começou no dia 12 de novembro de 1991. Que foi o quê? Que foi, né? O velório do manifestante, né? Que era pró-fretilim, que ele acabou falecendo, né? Ali no meio da treta. E com isso, né? Os manifestantes, né? Do freitilim, eles foram fazendo uma passeata. Levando bandeiras, tanto do Timor-Leste, quanto do partido do freitilim. E eles foram indo até o cemitério assim. E não só eles, né? Mas também como o Max, o neozelandês e o americano. Eles também acabaram indo junto ali com esses caras ali pro cemitério ali de Santa Cruz. Só que, né? Obviamente, o governo indonésio já estava esperto e já estava ali vigiando os caras. E quando esses manifestantes, eles acabaram chegando ali no cemitério, né? Um total de 200 soldados indonésios chegaram junto, né? Eles estavam ali só acompanhando, basicamente, fazendo uma escolta, entre aspas. E eles chegaram ali no cemitério e, obviamente, as pessoas ali do freitilim começaram a, de certa forma, ficar em pânico. Mas eles estavam se sentindo tranquilos, né? Até porque tinha três gringos ali, né? Tipo, três ocidentais que, aparentemente, poderiam aderir à causa deles. Mas não era só isso também, né? Até porque também eles estavam num cemitério, estavam no velório ali do cara, né? Então, eles não acreditavam que os soldados indonésios iriam fazer alguma coisa. Então, um dos soldados indonésios acaba dando alguns tiros para cima, né? O que foi relatado acaba dando alguns tiros para cima. E os manifestantes, eles acabam se assustando. Então, o neozelandês, né? Que era um ativista dos direitos humanos e das causas humanitárias e essas coisas todas. Ele foi tentar tirar uma satisfação com o exército indonésio. O porquê? Me diz o porquê. Então, ele acabou sendo o primeiro a ser empacotado. E, obviamente, né? Que um neozelandês sendo empacotado como se não fosse nada para o povo do freitilim. Tipo, como assim o exército indonésio está empacotando uma pessoa de figura ali, de influência no ocidente? Imagino que vai vir com a gente, que não somos nem lembrados pelo resto do mundo. Pois é, né? Eles ficaram com medo. Então, aí começou o tumulto, né? Começou a correria. E o norte-americano, o jornalista norte-americano, ele foi tentar trocar uma ideia ali com os soldados indonésios. E os soldados indonésios bateram nele até o crânio dele quebrar. Ou seja, basicamente, o segundo empacotado. Então, e depois disso, né? Os soldados indonésios, eles começaram a abrir fogo ali em todo mundo ali que estava ali no cemitério. Não importando se fosse ocidental ou não. Mas eles estavam ali abrindo fogo ali em todo mundo. E o Max, ele estava junto. E o Max, ele conseguiu filmar a cena, né? Ele conseguiu filmar tudo o que estava acontecendo. Inclusive, tem até no YouTube esta filmagem. E tumulto vai, tumulto vem. Aconteceu que 250 manifestantes, né? Foram empacotados já ali dentro do cemitério. O Max, ele acabou filmando tudo. Mas o Max também, ele acabou sendo preso, né? Ele acabou sendo pego e tendo sua câmera apreendida. Só que ele foi um tanto quanto esperto, uma vez que ele acabou escondendo o cartão, a memória da câmera, dentro de um túmulo que acabou abrindo no desespero das pessoas, pisando, quebrando tudo. Então, ele conseguiu esconder a memória da câmera dentro de um corpo que estava dentro de um túmulo. Ou seja, ninguém ia fuçar lá. Então, o Max, ele acabou sendo preso e acabou sendo levado dali. Obviamente, né? Que os soldados indonésios acabaram pensando duas vezes antes de empacotar o cara. E o que aconteceu depois foi um plot twist. Aí, os soldados indonésios, né? Eles também estavam procurando ali a filmagem da câmera, né? A memória e tal. Mas o Max havia dito que perdeu ali no meio do tumulto, que não sabia para onde foi. E ele entregou a câmera dele ali, entregou tudo que tinha que entregar. Os caras quebraram tudo. E ele foi levado. Ele foi levado. Só que, dias depois, né? Quando as coisas deram uma acalmada, essa câmera, essa memória da câmera, ela foi achada, né? E ela foi levada clandestinamente até a Austrália. E ainda, isso tudo, ainda em 1991, né? Não se sabe quando exatamente que acharam ou quando exatamente que foi levado ali para a Austrália. Mas ainda tudo ali em 1991. E já no início de 1992, no primeiro de fevereiro de 1992, essas filmagens foram exibidas ali em uma TV estatal britânica, né? Ou seja, basicamente, ferrou ali para os indonésios. E os soldados indonésios acabaram sabendo disso e foram, basicamente, né? Não é exatamente processar, né? Mas se defender alegando que a filmagem foi tirada de contexto, que os manifestantes estavam armados, que os manifestantes estavam querendo trocar tiro também, que antes deles chegarem ali no cemitério, né? Já estava tendo conflito entre manifestantes e o exército indonésio. Então, né? Não deu em nada nenhum dos dois. Mas acabou ferrando as coisas ali para a Indonésia, né? O porquê? Porque isso atingiu diretamente o governo de Suharto, né? Com algumas sanções ali, alguns embargos ali para ele. Inclusive, os Estados Unidos até mesmo falou que ia parar de vender arma para a Indonésia. Falou que ia parar de dar treinamento militar para os soldados do Suharto. Só que pouco tempo depois, né? A história foi esquecida e os Estados Unidos voltou a vender armas ali para o Suharto. Enquanto isso, a Inglaterra disse a mesma coisa. Disse que não ia negociar com a Indonésia, com o Suharto. Mas negociava ali as escondidas também. Então, né? De certa forma, atingiu o governo de Suharto. Sim, atingiu um pouquinho, freio um pouquinho. Mas não parou totalmente, né? E depois, algum tempinho depois, eles já voltaram basicamente ao normal, né? Os Estados Unidos fazendo as coisas na cara dura. E a Inglaterra ali fazendo as coisas às escondidas, né? Afinal, de certa forma, ali existia um interesse ali, né? Contra os vermelhos, querendo ou não, né? Então, mas, né? Para fazer aquela boa, eles tinham que parecer que estavam fazendo alguma coisa ali para sancionar o Suharto. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Passe esse vídeo para o seu amigo, para a sua amiga, ou como a pessoa se identificar. Fala assim, mano, você já ouviu falar sobre o Suharto? Não. E sobre o Timor-Leste? Também não. E sobre as coisas que aconteceram lá no Timor-Leste? Vixe, cara, muito menos. Então, você passa esse vídeo lá para eles, né? Ou então, se tem alguém aqui da causa Timor-Leste, passa ali, né? Passa para eles. Enfim, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, seguir lá no Insta. Vamos interagir um pouquinho mais. E quem puder dar aquela help também, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui. E quem puder dar aquela help também, eu agradeço.